Essa é a história de um sapo Rastaman Admirando minha nova calça cinza Quadriculada, amarrotada Tentando saber coisa Que nunca soube Tentando lembrar coisa Que nunca sabia Tentando saber coisa Que nunca soube Tentando lembrar coisa Que nunca sabia Agora eu vi Agora sim Agora eu vi Agora sim Agora eu vi Um sapo Rastaman Um sapo Rastaman Um sapo Rastaman Agora eu vi Um sapo Rastaman Um sapo Rastaman Só me faltava esta Eu enlouquecendo em plena sexta-feira Um homem sapo entrou em minha casa Esbanjou filosofia, sabedoria E eu aqui parado, nada muito conformado Admirado, transtornado Tentando saber coisa Tentando lembrar coisa Que nunca soube 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 Agora eu vi o Saburasta Mr. Mr. Pokémon Agora eu vi o Saburasta Agora eu vi o Saburasta No Rast, no Rast, no Rast, no Rast O Rococó Trago vez o Mauríba É isso aí, vamos fazer a farra Muito obrigado